E é muito duro ser vítima de uma injustiça. Você sabe, Beatriz, eu dou meu sangue pra vocês. Mas eu sei que às vezes eu sou um pouco rude, eu faço certas coisas que podem parecer erradas, mas... Mas é que tudo que eu faço, Beatriz, é pensando no bem de vocês. E depois eu acabo sendo vista como uma bruxa malvada, né? Isso não é justo. Estou morrendo de saudade do Gui. Essa é a verdade. Ele também. É? Que bom. E depois eu o chamei de ingrato porque eu fiquei pensando, Beatriz, que na verdade ele podia ter se recusado a ir pra pensão daquelas mulheres. Mas não. Aquela maluca vem pra cá, acena pra ele com a possibilidade de ficar convivendo com outras crianças, sem ordem, sem disciplina, sem nada, enfim. Imagina que ele não ia querer ir pra aquele antro. E você, meu bem? O que que tá acontecendo? Eu mal ouvi a sua voz hoje. Eu fiz o que você pediu. Eu terminei com o Zeca. Foi pro seu bem, meu anjo. E pensa que você não fez isso porque eu pedi. Você fez isso porque você já é uma mocinha. E você, no fundo, sabe que essa foi a atitude certa a tomar. Eu só lamento que você fique tão triste assim. Mas nós duas sabemos. Nós sabemos quem foi que deixou isso tudo chegar a esse ponto, não foi? A Lívia. Quem mais? Não foi só minha mãe, não. A minha mãe pode ter culpa nisso. Mas você tem muito mais. É ter que tratar a gente feito criminoso. Escuta aqui, menino. Nós estamos no meio de um almoço familiar. Família. Você sabe o que é isso? Tá vendo? Você nem me conhece direito. Só me trata mal. Por quê? Agora eu quero saber o que foi que eu fiz. Você é diretamente nada. Mas a sua... Eu não sou a minha mãe. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Eu sou um garoto de 13 anos. Eu não vivo grudado nela. Marta, eu nunca fiz mal nenhum a você. Por deixa a gente em paz. Parabéns, viu, Beatriz? O seu Romeuzinho é corajoso. Agora dá o fora daqui, moleque. Nunca mais me chama de moleque. Zeca, por favor, Zeca. Depois a gente conversa. Não, Bia. Eu quero falar é agora. Olha, eu te amo. Eu sei que você me ama também. Toda essa confusão nessa sua tia e da minha mãe, a gente não tem nada a ver com isso. Se você realmente gosta de mim, pensa nisso. É justo a gente pagar por uma briga delas? Você quer... Você quer ficar sem me ver pra sempre? Porque assim a sua tia pode ficar mais feliz. Bia, pensa bastante. Agora eu vou. Eu vou porque eu quero. ora, ora, parece que aquela mulherzinha ensaia muito bem os filhos pra fazerem esse tipo de cena. Não é verdade? Você viu, Beatriz? Ele chegou aqui com o texto na ponta da língua, falou assim como se fosse... Para, tia! Para de falar mal do Zeca, eu não aguento mais. Chega! Eu já me encerrei. Eu estou precisando. Eu já me encerrei. U.S., eu não vou. Para de falar mal do Zeca. Eu estou precisando! Eu tenho um peço... E desco. E desco. Tchau.